Música Esse projeto que tem o objetivo de levar esse incentivo às crianças do gosto pela leitura. E quando nós pensamos no busão da imaginação, nós pensamos num espaço que a criança pudesse realmente fazer isso. Soltar a imaginação, né? Para que ela tivesse oportunidade de criar através da contação de histórias. Então, um projeto muito bem estruturado, muito bem pensado, pedagogicamente assistido. Para que a gente pudesse levar essa contribuição às escolas de toda a nossa região. Fazer com que as crianças tomassem gosto por esse mundo da imaginação. Pela criatividade, pela contação de histórias que pudéssemos levar elas, né? Para um outro patamar de aprendizado e de participação dentro das escolas. A ideia do busão é muito legal, muito bacana. As crianças adoram. Elas ficam muito ansiosas, sempre esperando o busão. Até por ser diferente da escola, que na escola a gente tem a biblioteca, a gente tem os livros. Mas é uma iniciativa diferente. As crianças amam muito a questão do busão. Essa contação de história chama bastante a atenção deles. E a questão da leitura ali dentro também. Até eles saíram bem animados com os livros. Que alguns queriam trazer o livro para a escola. Eles gostam bastante. É muito desa essa ideia do busão da imaginação para as crianças. É fantástico esse projeto de proporcionar para as crianças livros diferentes, um momento diferente, um lugar diferente. Para eles é algo incrível. A gente consegue olhar através do sorriso deles. Sempre no final das histórias eu falo. Se você imagina, você acredita. Então o busão traz isso. A criança imaginar que está num lugar diferente. A criança imaginar dentro da história. Então é algo fantástico.